Angelson no beat You know É Paul Seid Let's go Yeah Yes Ela tem um charme Ela é linda Diz que é boa a sudar Da zona inteira Ela diz que cheira bem E que usa iPhone E pega a cota Maior da sua idade E o pior Não tem quinta classe Não senta em casa Ela dorme nos bares No lapopo Beija quem quiser Venha o que vier Ela é dona dos paris Ui sou nociva A ninca muhali Você é uma bebe Vê se cresce Ai uento de cana A ninca na chuva Você cheira leite Vê se cresce Amor da falta Da conta trata Você vai se arrepender Não Filha da Eva Cedinho da fama Você não vai se dar bem Só quer se perder E o pior Não tem quinta classe Não senta em casa Ela dorme nos bares No lapopo Beija quem quiser Venha o que vier Ela é dona dos bares A ninca na chuva Você não vai se dar bem Ela dorme nos bares Uiço nociva, a ninca mojar Você é uma bebe, vê-se que é isso Ai uento de cana, a ninca na chuva Você será leite, vê-se que é isso Uiço nociva, a ninca mojar Você é uma bebe, vê-se que é isso Ai uento de cana, a ninca na chuva Você será leite, vê-se que é isso Você será leite, vê-se que é isso Você será leite, vê-se que é isso